Bota, calça, uma blusa de manga longa, um casaco comprido, uma manta e um bom chimarrão. Estes foram os meus equipamentos de proteção individual para me manter aquecida nesta quarta-feira. Mas em todo o estado, muitos gaúchos utilizaram seus próprios EPIs. Segundo a METSUL Meteorologia, este é o sexto dia de outono com temperatura negativa no Rio Grande do Sul em 2016. No Vale dos Sinos, a maioria das cidades registrou 5 graus no início da manhã. Dá uma olhada como estava o termômetro no centro de Novo Hamburgo por volta das 6 horas da manhã. Hoje está sendo um dia mais frio nesta manhã. De usar o dobro de roupa que eu geralmente uso. É a época do ano que eu mais gosto. Principalmente porque a gente pode tomar bebidas quentes ou ligar a lera pela primeira vez. O que fazer para se aquecer nesses dias mais frios? Roupa quente, né? Roupa quente, marrãozinho, café e à noite sopa e comer todo. Em muitos municípios foram registradas marcas entre 1 e 2 graus. Em Soledade, no Planalto Médio, fez 1 grau negativo por volta das 7 horas da manhã. Para esta quinta-feira, a METSUL Meteorologia diz que o tempo segue estável e com temperatura baixa. Durante a madrugada e no início do amanhecer, pode ter chance de nevoeiro. As temperaturas mínimas vão variar entre 6 e 8 graus e a máxima não passa dos 19. Bem, este foi o destaque gelado do Boletim NH News. Quer saber mais? Acesse o site jornalnh.com.br. Até mais! Música Música Tchau, tchau.